Bom dia meu amigo, nós conversamos agora pelo zap, você me perguntou sobre as máquinas, a empresa, eu fiquei de mandar um videozinho para você aqui, do que a gente faz, tá? Então, aqui ó, é a fábrica, tá? Essa é a máquina que nós fabricamos aqui há muito tempo, os cabos que vão com ela, tá? Aqui tem máquinas menores, um estoque de motor para as máquinas, né? Aqui tem uma máquina de vareta, que é da marca RIDE, que nós fazemos a manutenção, essa máquina veio da cidade de Valinhos, ela utiliza vareta para redes de esgoto. Nós temos aqui as ponteiras que nós produzimos, tá? São ponteiras das máquinas TL500, TL50 e JP450, algumas máquinas de estoque que estão para serem embaladas e mandadas embora, já são máquinas vendidas, nós vamos separar os kits de acessórios para ir embora, tá? Essa é uma máquina super profissional com motor de 1,5-220, essa é uma 500 de 1 cavalo, aquela é uma JP450 e essas são as 50. Essas máquinas aqui, elas parecem ser iguais, as diferenças são potência de motor, então um cavalo e meio, máquina muito forte, um cavalo é a máquina normal e a JP450, que trabalha com os cabos 7 oitavos. Temos aqui as peças de reposição sempre estoque, polia, mola, como nós produzimos. Aqui estamos montando mais uma máquina com motor a gasolina, que é uma TL500, que vai para a prefeitura, né? Que utiliza os cabos aqui. Máquinas para manutenção de outras marcas, outros modelos. Hoje foi embora uma K500 da RIDE, uma K50, tem outra máquina gasolina, máquinas aqui para manutenção. As molas que nós fabricamos aqui dentro, nós temos uma máquina automática que enrola essas molas, nós produzimos as molas aqui com material de primeira. mantemos um estoque relativamente grande, para que os clientes tenham peças de reposição sempre, quando precisar, cabos grandes, cabos pequenos, corpo de máquina, peças para manutenção das máquinas, tá? Aqui é bastante eixo, castanha. Então, o que você precisar da gente, nós estamos aqui à disposição em São Paulo, na rua Chapada 194, Ponte Rasa, Zona Leste, São Paulo, capital, tá bom? Muito obrigado e sucesso para todos. Caso queira ver no YouTube, no canal da Alcamac Máquinas Desentupidoras, tem bastante vídeos lá explicativos, tá bom? Aguardo a pergunta de vocês, a sua pergunta para poder esclarecer mais as dúvidas. Muito obrigado, meu amigão. Sucesso para você.